Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu tratarei da obra Hamlet, de William Shakespeare. Este que é um dos livros que fazem parte do nosso projeto de leitura de obras literárias a ser desenvolvido ao longo de todo o ano de 2021 aqui no canal. E neste vídeo eu farei, claro, uma análise de Hamlet destacando alguns pontos importantes da obra, mas também destacando influências que o livro recebeu. Uma delas sendo aqui é Rei Hamlet, de Saxo Gramáticos, que quando nós lemos não dá para negar que Shakespeare se influenciou de forma fortíssima neste livro aqui. E claro, além de tecer considerações sobre as influências que Hamlet recebeu, eu vou também trazer a contribuição de estudiosos, no caso aqui principalmente a contribuição de Harold Bloom com a sua obra O Cânone Ocidental, em que ele coloca aqui Shakespeare no centro do cânone. E a partir deste lugar de destaque que ele considera que Shakespeare tem, ele vai aí tecer algumas considerações, algumas que se aplicam de forma muito especial a este livro aqui. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você não é inscrito ainda no canal e se os temas aqui trabalhados lhe interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! E como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon, para que quem tem interesse em adquirir o texto, a peça de Shakespeare, que possa ir lá, dar uma olhada e se for de seu interesse, adquirir. Porque comprando através do meu link você ajuda a manter o canal. Bom, esta foi uma releitura de Hamlet, a primeira leitura que eu fiz, acredito que foi ali no ano de 2007. Eu estava ingressando no curso de letras e peguei o livro para ler, para, enfim, eu queria na época conhecer já algumas das obras mais importantes da literatura universal. E dentre as que eu naquela época li avidamente estava Hamlet. E se eu não coloco Hamlet no meu primeiro lugar no pódio de melhores obras da vida, continua sendo Os Miseráveis de Vitor Hugo. Mas eu estou convencido de que sim, isso aqui é uma das grandes obras já produzidas pelo ser humano. E o fato principal para isso é o modo como os personagens são construídos. Lógico, o enredo em si da peça é um enredo interessante, é uma boa peça. Falando em termos de construção, de cena, de elaboração de enredo. A forma como os diálogos são construídos é excelente. Mas a consciência humana colocada em Hamlet é certamente o seu ponto forte. E é muito curioso isso, porque justo numa peça de teatro em que a ação, os acontecimentos ali apresentados, são realmente o ponto mais forte, aquilo que o espectador de forma mais intensa recebe e assimila, Hamlet chama a atenção justamente pelo contrário. Não é nos momentos de ação, não é nos momentos de interação das personagens, não é quando está acontecendo algo que a peça mais chama a atenção. É justamente na monotonia dos monólogos, dos solilóquios, como também é chamado. É na monotonia dos solilóquios de Hamlet que a peça ganha seu ponto mais alto. E isso não apenas na leitura. Eu fui assistir novamente, agora depois que eu concluí a leitura do texto, o filme Hamlet de 1990. É um filme excelente, tá? Quem quiser conhecer, inclusive para quem gosta de obras cinematográficas que são fiéis à obra literária, é um prato cheio. Porque, com exceção da primeira cena, que não começa com a aparição do espectro lá para os soldados, ele começa falando, descrevendo ali a morte do rei, talvez para o público entender melhor a peça e etc. E eu não dei spoiler, tá? Essa história da morte do rei, ela já é conhecida por todos logo no começo ali da peça. Não é o argumento principal do texto. E o filme, ele é muito fiel aos próprios diálogos. Parece até que o pessoal usou na dublagem a tradução que eu tenho aqui em mãos, feita por Carlos Alberto Nunes, uma tradução em linguagem belíssima, mas também numa linguagem bem clássica. Não é uma linguagem simples para quem está começando. Mas fiquei com a impressão de que no original o pessoal usa o texto em inglês e na dublagem o pessoal usa essa tradução aqui. Porque tem partes que eu me lembrava na hora o que já ia ser dito, as palavras que iam ser ditas ali, porque eu assisti logo em seguida até concluir a leitura. Inclusive fica aí de dica, tá? No YouTube você acha Hamlet de 1990 com Mel Gibson assumindo a alma de Hamlet para si, numa atuação belíssima, um exemplo de como o autor incorpora um personagem. E, enfim, fica aí a dica para todos. Mas algo que me chamou a atenção tanto na leitura quanto na encenação, ou seja, no filme, o filme que poderia me chamar a atenção para os acontecimentos, para a postura dos atores em cena, não, nada disso. Era realmente quando o personagem estava ali, o protagonista Hamlet estava ali, envolto nas suas reflexões, nas suas indagações, mostrando para nós não uma consciência envolta em certezas, mas sim em uma crise existencial fortíssima. Isso aí era o que mais me chamava a atenção. E essa é a grande tônica da peça. Hamlet não chama a atenção por ser um personagem convicto. Ele está longe disso, tá? Ele não tem nenhuma certeza sobre o que aconteceu ou sobre o que vai acontecer. Até mesmo aquela cena em que o espectro do pai aparece para ele, né? E conta ali tudo o que aconteceu. Revela que foi assassinado e não faleceu por um acidente e tal. E pede para que o filho lhe vingue. Ele, em seguida, passa o restante da peça duvidando se aquilo ali realmente aconteceu. Ele não tem dúvida de que a figura é a figura do seu pai. Mas ele se pergunta, será que não seria um demônio que teria assumido a forma de meu pai? para me fazer compreender as coisas de forma diferente? Isso estaria mesmo acontecendo? E o que eu vou fazer agora? Eu devo romper essa covardia que me toma? Inclusive, ele se chama, em pelo menos um momento, ele chama a si mesmo de covarde, né? Porque ele simplesmente não toma atitude. Antes de o espectro do pai lhe aparecer, ele já tinha ali praticamente renunciado à vida. Você via aquele personagem apagado, aquele personagem que não encontrava mais sentido em nada, desejava a morte, ficava pelos cantos tristonho e desconfiado. Isso é algo muito interessante, que ele já desconfiava que alguma coisa estivesse errada. Mas ele era aquele personagem, por um curto período, ao longo da peça, bastante apagado, que tinha realmente perdido o gosto de viver e essa vida já não se via nele. E em seguida, àquela revelação, ele ganha uma sobrevida bem interessante, uma sobrevida que lhe confere uma riqueza, uma complexidade enquanto personagem, enquanto consciência enorme, mas que está longe de o envolver numa convicção, torná-lo um personagem decidido, um personagem que vai vingar o pai ou não vai vingar o pai por certeza no que está fazendo. Não, ele não sabe de nada. Inclusive, o grande solilóquio da peça, o conhecidíssimo e tão presente nas nossas vidas, desde então, aquele que inicia com o ser ou não ser, mostra muito bem esse aspecto. Inclusive, eu vou fazer a leitura deste trecho para vocês, para que possamos comentar a respeito. Ser ou não ser? Eis a questão. Que é mais nobre para a alma? Suportar os dardos e arremessos do fado sempre adverso? Ou armar-se contra um mar de desventuras e dar-lhes um fim, tentando resistir-lhes? Morrer. Dormir. Mais nada. Imaginar que um sono põe remate aos sofrimentos do coração e aos golpes infinitos que constituem a natural herança da carne é a solução para almejar-se. Morrer. Dormir. Dormir. Talvez sonhar. É aí que bate o ponto. O não sabermos que sonhos poderá trazer o sono da morte quando, ao fim, desenrolarmos toda a meada mortal nos põe suspensos. É essa ideia que torna a verdadeira calamidade a vida assim tão longa. Pois quem suportaria o escárnio e os golpes do mundo, as injustiças dos mais fortes, os maus tratos dos tolos, a agonia do amor não retribuído, as leis morosas, a implicância dos chefes e o desprezo da inépcia contra o mérito paciente, se estivessem suas mãos obter sossego com um punhal? Que infardos levaria nesta vida cansada a suar, gemendo, se não por temer algo após a morte? Terra desconhecida de cujo âmbito jamais ninguém voltou. Que nos inibe a vontade fazendo que aceitemos os males conhecidos sem buscarmos refúgio noutros males ignorados. E ele segue aí no seu soliloquio que é representativo da consciência de Hamlet, A pergunta inicial, o ser ou não ser, que, enfim, tem aí toda uma questão filosófica. Hamlet é conhecido dentro da literatura como o príncipe filósofo, justamente por esta profundidade de muitos das suas opiniões, aliás, não diria das suas opiniões, mas das suas indagações. Ele não demonstra opiniões convictas ao longo da peça, mas sim as indagações de Hamlet é que são fortes, é que nos convidam a também indagar com ele. Isso é o que é bacana. Nós não estamos aí diante de alguém que nos mostra algo, mas que nos convida a procurar. E essa pergunta inicial que está envolta naquela questão de viver ou morrer, aceitar os fardos que são colocados na nossa frente ou renunciar a tudo isso? E ele se coloca uma questão muito interessante que é o que talvez muita gente tenha pensado ao longo da vida, né? Por que alguém suportaria os sofrimentos do mundo? Aquilo que nos é imposto pelos superiores, pela sociedade, enfim. Quem suportaria isso se estivesse ao seu alcance por um fim a tudo isso com um punhal? A incerteza da morte é o que faz muitas pessoas suportarem a vida. E isso é curioso, né? Aquela terra de onde ninguém jamais voltou para contar como é e o medo daquilo que pode ser encontrado ali ou do que não pode ser encontrado, essa que é a grande indagação da humanidade desde sempre é o que nos faz aceitar muitas vezes permanecer aqui. E isso é algo muito significativo. E esse medo de Hamlet em relação à morte e em relação à vida é um medo que se reflete nas suas ações ao longo de toda a peça. Tem um momento em que ele está observando o rei de longe e o pessoal da corte e aquele circo todo ali armado e ele se pergunta por que não tenho coragem de repente acabar com tudo isso de uma vez por todas. E esse medo é essa incerteza que também nos conduz que nos acompanha ao longo de toda a peça mas ele vai chegar a vingar esse pai? Não vai? Ele vai por fim a sua vida? Não vai? Shakespeare é muito habilidoso ao construir todo este ambiente que só nos é revelado de forma caótica e de forma apocalíptica ali na última cena. A última cena que é aquela devastação total aquele cenário apocalíptico mas que parecia já um pouco anunciado pelo próprio clima noturno que envolve o próprio personagem e a peça como um todo. E é interessante que quando eu fui ler aqui a opinião de Harold Bloom sobre o porquê de ele colocar Shakespeare no centro do cânone ou seja como o autor principal de toda a literatura ocidental eu pude perceber que ele havia já chamado a atenção para este fato de que Shakespeare consegue tão bem construir personagens que são espelhos da humanidade. Hamlet com suas dúvidas com suas inquietações é um espelho de nós mesmos de nossas dúvidas de nossas incertezas de nossos medos de nossa muitas vezes covardia diante de determinadas atitudes que devemos ou pensamos dever tomar mas que não somos capazes não criamos coragem e etc mas o modo como isso reflete uma habilidade para captar a consciência do ser humano e colocar nos seus personagens e Harold Bloom chama também atenção para isso e em um determinado ponto na página 67 ele vai dizer que eu poria a chave para a posição central de Shakespeare no cânone do mesmo modo como Dante ultrapassa todos os outros escritores antes ou depois no enfatizar uma imutabilidade última em todos nós uma posição fixa que devemos ocupar eternamente também Shakespeare ultrapassa todos os outros no evidenciar uma psicologia da mutabilidade e é interessante que ele vai afirmar que o grande ponto da obra de Dante está no modo como ele constrói personagens de uma imutabilidade fortíssima que por isso mesmo conseguem abarcar elementos universais em sua obra em seus personagens universais imutáveis fixos rígidos fortes enquanto que Shakespeare é justamente o contrário Shakespeare seus personagens estão mais para a mutabilidade do que para a imutabilidade e essa psicologia da mutabilidade um personagem que não tem convicções e que pode a qualquer momento entrar em crise em suas certezas isso é muito forte em Hamlet e é o que eu percebo aí como sendo a partir dessa leitura claro eu estou longe de ser um especialista em Shakespeare preciso ler muitas das suas obras por exemplo Ray Lear que é citado aqui em vários momentos eu não li mas só pela leitura de Hamlet eu já percebo aqui uma certeza e uma veracidade muito grande nisso que Harold Bloom percebe na obra de Shakespeare e ele coloca ainda chama ainda atenção para uma capacidade dos personagens de Shakespeare de se entreouvir ou seja o personagem fala consigo mesmo sua consciência fala consigo mesmo muito mais que falar com os outros e é por isso talvez que eu tenha despertado muito mais quando assistia ou quando lia o Hamlet falando consigo mesmo se perguntando indagando sobre o que deveria fazer ou sobre o que aconteceu do que quando ele estava em interação com os outros e em outro ponto Harold Bloom vai dizer que de Faustaff em diante Faustaff é um dos seus personagens Shakespeare acrescenta a função da literatura de imaginação que era instrução de como falar a outros a lição mais dominante se bem que mais melancólica da poesia como falar a nós mesmos isso é belíssimo e descreve muito bem o que nós vemos quando lemos uma peça como essa o falar consigo mesmo o explorar sua própria consciência sondar seus próprios sentimentos é o que salta aos olhos aqui quando lemos Hamlet bom, mas Shakespeare não criou sua obra do nada tá gente é interessante perceber o quanto de influência que existe de outros autores de outras obras na constituição de Hamlet e inclusive a imagem que eu tiro para definir de um modo geral a composição de Hamlet é a imagem do palimpsesto que eu até coloco no título do vídeo e essa imagem me veio à mente numa das cenas mais significativas tanto da peça Hamlet quanto desta narrativa aqui rei Hamlet de saxogramáticos é aquela cena em que o rei o tio de Hamlet já desconfiado ali dos perigos que Hamlet poderia causar para si o envia para a Inglaterra acompanhado de dois nobres ali da corte que eram amigos de Hamlet mas ele sabe muito bem que não estavam ali como amigos e esses dois nobres o Rosencrantz e o Guildenstern eles vão munidos de uma carta endereçada ao rei da Inglaterra em que diz que confiando na amizade que o rei da Inglaterra lhe tem ou seja ao rei da Dinamarca que mate quem está acompanhando aqueles dois mensageiros ou seja que mate Hamlet e Hamlet descobre isso aí e ele troca a carta ele escreve outra carta e coloca no lugar daquela quando eles estão dormindo ele coloca outra carta dizendo que em que o rei da Dinamarca estaria pedindo a amizade do rei da Inglaterra para matar os dois acompanhantes do príncipe Hamlet e é isso que o rei da Inglaterra faz porém aqui na obra de Saxo Gramáticos o personagem principal Hamlet ele a cena é um pouco parecida mas tem uma diferença fundamental que é a seguinte ele também descobre que os seus acompanhantes os mensageiros que estavam acompanhando ele levam uma carta para o rei da Bretanha ou seja ali a Inglaterra pedindo que mate quem estava indo como acompanhante ali e ele vai no lugar de ele escrever uma nova carta ele raspa o papel e após raspar ele escreve por cima uma nova carta dizendo que é para matar os acompanhantes e é isso que acontece e enfim o desenrolar da história se dá logo em seguida e esse ato de raspar a carta me trouxe a mente a figura do palimpsesto palimpsestos eram os os pergaminhos que durante a idade média enfim durante um longo período havia escassez de pergaminho para se escrever ou seja não havia abundância como nós temos hoje com o papel que você tem folhas disponíveis o tempo todo cadernos e tal e o pessoal quando não tinha mais onde escrever eles pegavam o pergaminho antigo e raspavam as letras raspavam a tinta que estava ali e a partir disso eles escreviam por cima o novo texto por cima daquilo que ali estava porém não há uma sobreposição perfeita de camadas a escrita antiga continua sendo possível de ver muito mal mas ainda dá para ver é daí que surge uma grande imagem dentro da teoria literária a questão do palimpsesto um texto com várias camadas eu me lembro aqui da ideia de Genet ou Genet em que ele usa essa imagem do palimpsesto para descrever aquelas obras literárias que ou se baseiam em outras ou as reescrevem e tal e é muito isso o palimpsesto como aquele texto de várias camadas aquele texto que vai mostrando as influências que estão ali por trás daquela superfície textual que nós entramos em contato essa imagem é muito significativa e é a grande imagem para descrever o que é Hamlet porque aqui neste livrinho antes do texto mesmo de saxogramáticos nós temos a indicação de que pelo menos dois grandes textos teriam influenciado Shakespeare a escrever Hamlet o primeiro deles é a tragédia de Hamlet que foi escrita em 1587 por um tal de um Thomas Kidd ou seja essa tragédia foi escrita cerca de 15 anos antes de Hamlet e teria sido um dos textos base o outro texto base seria um texto em francês cuja tradução seria histórias trágicas de François de Belleforest e esta história histórias trágicas tem ali dentro uma narrativa do rei Hamlet que já foi influenciada por esta outra narrativa ou seja vejam as várias camadas de texto se sobrepondo aí e essas histórias trágicas desse Belleforest elas recriam essa história aqui enriquecendo mais a narrativa porque Saxo Gramaticus ele é muito direto muito seco ele descreve aqui de forma muito dinâmica mas ao mesmo tempo sem colocar sentimento nenhum no seu texto ele simplesmente narra os acontecimentos soltando-os ali na superfície do papel e Belleforest teria pegado essa narrativa enriquecido literariamente ao gosto do seu tempo e a partir dessa influência que já é uma influência em segunda mão Shakespeare produz Hamlet tomando aí também como como base esse texto então vejam que é um grande palimpsesto é um grande texto em camadas que se constrói aqui e claro Shakespeare enriquece demais a questão quando a gente vê aqui o personagem principal daqui desta peça desta narrativa que é o rei Hamlet e a gente observa Hamlet não se compara a riqueza psicológica de Hamlet ela está no nível mais alto possível bom mas o que é essa peça aqui na verdade não é uma peça é uma narrativa saxogramáticos ele tinha o objetivo de escrever uma grande narrativa literária ou seja ao mesmo tempo com interesse histórico e estético sobre a história do povo dinamarquês a formação do estado dinamarquês e do povo e ele escreve um texto com um título muito longo em latim ao gosto do tempo aqueles títulos enormes o título que as duas primeiras palavras é que são usadas para descrever o que é gesta danorum é um título em latim que quer dizer feitos dos daneses ou seja feitos dos dinamarqueses e descreve toda uma série de acontecimentos desde antes de Cristo até a época em que ele estava escrevendo que é o século 11 século 10 ou 11 e dentro dessa grande narrativa nós temos aqui um pequeno espaço onde há a narrativa de rei Amleth que foi baseada também em poemas medievais ele se baseou para escrever essa narrativa ou seja vejam aí novamente a grande sobreposição de camadas textuais é uma narrativa muito parecida com a peça de Shakespeare ou seja o tema central é um filho que quer vingar o pai nós temos ambas os acontecimentos tanto aqui quanto aqui nós também temos a questão do quem matou o pai tanto num caso como no outro foi o tio ou seja o irmão do pai que era o rei nos dois casos e se casou com a viúva ou seja a esposa do irmão aqui o tio de Amlet que é Cláudio se casa com a viúva Gertrudes sem nem ter completado dois meses da morte do falecido pai de Amlet ou seja o Hamlet pai casamento este que é tido como além de claro um parricídio ou seja matou-se um familiar mas também um incesto porque para a cultura da época a esposa do irmão era como se fosse sua irmã ou seja um duplo crime e um duplo pecado também o fato de você matar o irmão para casar com a viúva e esse argumento também está aqui presente a grande parte dos acontecimentos que Shakespeare utiliza para construir o seu personagem nós também vemos aqui na obra de saxogramáticos nós vemos aqui por exemplo a figura do conselheiro do rei que é morto atrás de uma cortina em Hamlet que também acontece aqui nesta narrativa nós vemos a viagem que é feita da qual o príncipe retorna para pôr em prática o seu plano de vingança tanto num quanto no outro e o final também o destino final dos dois personagens é bem semelhante então percebam que os acontecimentos os fatos o enredo em si é muito parecido porém o que a grande contribuição de Shakespeare para esta grande narrativa palimpsística de Hamlet é o enriquecimento psicológico que ele deu a esse personagem a forma como primeiramente claro né ele construiu muito bem os diálogos ele construiu muito bem a linguagem utilizada durante a peça uma linguagem que se afina muito bem ao clima que se quer dar uma linguagem muito melancólica muito tenebrosa mesmo em alguns momentos nos lembra muito o ambiente sombrio um ambiente envolto numa bruma noturna muito forte e isso se vê muito bem representado nas palavras na linguagem utilizada e isso é elevado a máxima potência quando nós estamos nos referindo a os solilóquios de Hamlet tanto aqueles mais curtos quanto os maiores como é o caso do iniciado pela grande pergunta ser ou não ser e isso é que é o interessante como Shakespeare pega primeiramente um tema universal um tema que está na bíblia já ou seja o irmão que mata o irmão a questão da inveja entre irmãos que é algo tão comum na sociedade algo que perpassa a história de toda a humanidade eu diria que está presente em várias culturas em várias narrativas de diferentes povos e que foi bebida por Shakespeare em diferentes obras e que ele consegue de forma muito original transformar numa das maiores obras de todos os tempos sobrepondo outros textos que tomaram o mesmo argumento para desenvolver suas obras mas colocando aí esta consciência humana de forma tão explícita tão desmascarada colocando abrindo para todos a nossa própria condição que é muito a condição de Hamlet nós que por vezes nos perguntamos sobre o porquê de estarmos aqui sobre se conseguiremos ou não levar adiante os nossos propósitos sobre os motivos de nosso sofrimento e tudo isso colocado de forma tão magistral bom e assim nós concluímos o nosso comentário a respeito desta belíssima peça que valeu muito a pena reler eu tinha já há algum tempo o objetivo de reler Hamlet já com toda a maturidade teórica que eu adquiri ao longo do tempo para conseguir entender de onde vinha a riqueza desse texto e eu posso lhes dizer que vale muito a pena e que sim está entre os maiores textos que eu já li na vida saio dessa leitura feliz pela forma como vejo a grande arte literária reinventar-se e ao mesmo tempo sobrepujar a simples descrição do fato a simples descrição dos acontecimentos e alcançar de forma tão perfeita e de forma tão significativa nossa consciência são textos como este que nos mostram o porquê de estarmos há tantos anos estudando essa mágica criação humana que é a literatura talvez aí já puxando um pouco para o nosso lado talvez a mais significativa e a mais enriquecedora de todas as artes então espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não deixem de interagir digam se vocês já leram se vocês têm o interesse de ler se leram se gostaram ou não do texto se pretendem reler para ter uma nova visão como eu me proporcionei recentemente enfim deixem aí a sua contribuição porque é isso que também enriquece este canal a participação de cada um de vocês eu agradeço muito a audiência e até o próximo vídeo e até o próximo